E os recordes de baixas temperaturas e geadas são uma boa notícia para quem vive do turismo de inverno. Em Minas, os municípios, especialmente os da região sul, comemoram a alta na ocupação dos hotéis. O distrito de Monte Verde, em Camanducalha, principal destino para quem busca frio em Minas Gerais, está com ocupação total nos fins de semana e em quase 90%. O frio já é normalmente a alta temporada para os hotéis e pousadas do distrito. Os turistas vão em busca de lareira, fondue, vinho e acolhimento nos chalés encravados na Serra da Mantiqueira. Mas quando se anuncia que vem uma massa de ar frio e que a temperatura vai despencar, aí sim aparecem mais turistas. O frio aumenta ainda mais o nosso turismo, ao contrário de algumas cidades que são prejudicadas com o frio. Na verdade, Monte Verde, quanto mais frio, maior a procura do turista. Inclusive, temos tido muitos turistas vindos da nossa capital, Belo Horizonte. Apesar da distância, eles têm vindo aqui passar um frio com a gente. E esse fator frio, para nós, como eu falei anteriormente, tem agregado e muito a visitação, a procura, todo esse clima europeu, o glamour do frio. E Monte Verde hoje figura, a nível nacional, como uma cidade de maior procura pelo turismo de frio, turismo de montanha. O destino tem cerca de 10 mil leitos de hospedagem. 60% foram disponibilizados para atender os turistas, seguindo a redução exigida pelo protocolo sanitário do turismo consciente. Estamos trabalhando na fiscalização, estamos trabalhando no cuidado para evitar a transmissão do nosso coronavírus. É um momento de retomada, uma retomada consciente e segura. E a gente está aí, de braços abertos, para receber todos os turistas que queiram nos visitar. As cidades do circuito histórico também são muito procuradas nesta época. Emoldurada pela Serra do Espinhaço, Ouro Preto é um exemplo que alia vários atrativos. O turismo cultural e histórico e as delícias de uma terra fria. Delícias mesmo, porque não há melhor época para saborear as delícias da boa mesa mineira.